Esses tempos são, como tu dizes, fazem parte do passado. Foi um ciclo da minha vida, mais um, onde eu me diverti muito, onde eu tentei viver esse ciclo ao máximo, onde eu trabalhei também muito. Vocês foram felizes? Sim, 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 essa época, sim, tive uma relação, como tu disseste, penso que de mais do que cinco anos, e foi uma relação muito positiva durante praticamente todo o tempo. Muito bem resolvida, claro, com um grau de exposição grande, mas eu nunca alimentei muito as relações, nunca procurei muito essa exposição, evitei mesmo, em muitos momentos, essa mesma exposição, e terminou. Mas as coisas escapavam-se das mãos um bocadinho, era isso? A imprensa nessa altura, e hoje também, mas não era de outra forma, era muito... A imprensa nem foi, eu acho que a imprensa não foi de forma alguma muito... Castigadora. Castigadora. A imprensa acompanhou essa relação com respeito, eu acho que não houve grandes problemas. Mas, no final, a falta de respeito não foi da parte da imprensa. A imprensa o que fez foi, de alguma forma, limitou-se a expor... Mas tu ficaste muito disposto. Sim, mas eu fiquei muito disposto porque foi um momento difícil, foi uma lição de vida... Foi uma lição de vida. Foi uma lição de vida pelo que envolveu, como tu sabes, e sobretudo pela postura dos intervenientes, não é? Pela forma como, através de um núcleo apurado, trabalhado, de comunicação, pretendiam, a todo o custo, impor um conjunto de enverdados, não é? E valeu tudo para isso acontecer. Valeu tudo, desde irem a outro continente e conseguirem anular registos, em Portugal existirem um conjunto de contactos com a entidade patronal, inclusive para me levarem ao despedimento na rádio e na televisão. E, portanto, foram momentos difíceis. Houve, efetivamente, esse movimento. Eu nunca me pronunciei sobre nada, eu nunca falei sobre nada, eu nunca sequer disse nada em relação às pessoas e aos protagonistas. Sim, e deve ter sido muito solicitado. E disseram mil e uma coisas e, efetivamente, o tempo depois esclareceu tudo e mostrou tudo e quem era quem. E mostrou tudo.